O Atlético treinou nesta segunda na cidade do Galo. A equipe viaja para a capital paulista à noite. Na quarta, enfrenta o São Paulo no Morumbi, num jogão, válido pelas quartas de final da Copa Libertadores. Vai ser um jogo importante, difícil também. Eu acompanhei os últimos dois jogos de São Paulo, agulhada de 4 a 0 contra o Toluca. É uma equipe muito perigosa, que vem crescendo a cada partida. Isso é perceptível. O volante Júnior Urso espera dois grandes duelos contra o São Paulo. Mas que um bom resultado quarta no Morumbi é fundamental para a classificação. O Atlético está acostumado com isso, com essas dificuldades. A gente vai enfrentar um time que vem crescendo e também com o apoio da sua torcida. Mas a gente tem que saber se comportar. A gente soube lá na Argentina também. Tinha uma pressão muito grande em cima daquele jogo e a gente soube se comportar. Tivemos chances de vencer. Acho que contra o São Paulo a gente tem que ir o máximo cautela possível e jogar com inteligência, que a gente tem tudo para fazer um grande jogo lá e trazer aqui para a gente poder estar resolvendo em casa. O jogador que chegou este ano ao Atlético é um dos destaques do time. Eu fico feliz com o momento que eu estou vivendo aqui no Atlético. Eu disse no início que eu estava vindo para ajudar e não importa a posição que eu jogar em campo, eu quero ajudar. O Aguirre já me colocou em algumas posições. Algumas eu fui bem, outras nem tanto. Mas eu fico feliz pelas oportunidades que ele me deu em diversos lugares no campo. Eu quero ajudar o Galo e avaliando a minha atuação. Eu tenho gostado do que eu tenho apresentado, mas coletivamente a gente fica triste por não ter vindo o resultado que queríamos no Campeonato Mineiro. Mas temos a oportunidade agora de estar brigando por coisas grandes que a gente vem sonhando durante o ano. Então, vamos lá.